Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que se faz pedido pelo site da Vitória Distribuidora, tá bom? Como é que você vai fazer o pedido aí pra tá encomendando os seus produtos Abelha Rainha, tá bom? Então bora lá, ó, eu tô aqui no Google, tá? Google Chrome é o aplicativo que eu gosto de tá usando e eu vou entrar aqui no site da Vitória Distribuidora, tá? Quem não tiver conseguindo acessar, vou deixar o link pra vocês aí na descrição desse vídeo, tá bom? É o site abelharainhavitoria.com.br, site da Vitória Distribuidora. Aqui a gente já vê as informações, tá? Vocês que são consultoras aí da Odorata, né, do estado de São Paulo, agora também podem fazer os seus pedidos da Odorata através da Vitória Distribuidora. A Vitória Distribuidora, pra quem não sabe, é uma empresa aí que trabalha com a distribuição dos produtos de catálogo. Não são todos os catálogos, mas eles têm várias opções, né? É Abelha Rainha, Odorata e vários outros aí catálogos que vocês podem estar solicitando aí pelo WhatsApp junto a eles, tá bom? Pra você tá fazendo a revenda aí de cosméticos da sua casa. E aí, gente, eu vou entrar aqui, ó, onde tá escrito revendedor, tá bom? Vou entrar no meu cadastro, ó, sou revendedor, clico em entrar, tá? Aqui, eu vou deixar aqui, né, colocar o meu e-mail, a senha já está aqui, já clico em entrar, já entra nessa página. Aqui, eu tô fazendo tudo pelo celular, pra ficar prático pra vocês, porque vocês vão estar usando o celular também pra fazer os pedidos de vocês, né? É muito mais fácil aí do que a todo momento fazer tudo pelo computador. O celular tá na mão, a gente faz com praticidade aí as nossas coisas no dia a dia. Então, bora lá, ó, aqui é o site, tá? Você entrou no site, já vai tá assim, aqui pra mim é assim, né? Aqui, eu posso colocar também, ó, que eu quero a imagem pra computador. Vocês me perdoem qualquer coisa, minha internet tá um pouco ruim hoje, tá? Entrei aqui novamente pra vocês verem, ó. Daí, eu vou colocar aqui, ó, incluir novo pedido, tá bom? Aqui, eu tava agora mesmo fazendo o pedido, resolvi gravar esse vídeo pra vocês, então, por isso apareceu essa informação. Mas, ó, aqui em incluir novo pedido, já vai aparecer essa tabela pra eu começar aqui a fazer o meu pedido. E como é que eu vou fazer o meu pedido? Gente, ó, muito fácil, tá? Aqui, ó, fornecedor, você pode escolher qual é o catálogo que você quer. Olha só os catálogos que eles têm disponíveis pra você tá fazendo aí os seus pedidos. São todos esses que tá aparecendo aí na tela, tá? Eu vou fazer o meu pedido abelha-rainha, então, fornecedor, abelha-rainha, tá bom? Produto. Aqui em produto, eu vou tá colocando os códigos dos produtos que eu vou querer, tá? Então, eu tô aqui com a revista em mãos, tá bom? E, olhando aqui no catálogo da abelha-rainha, eu vou escolher os produtos que eu vou tá selecionando e colocando aqui no meu pedido. Então, ó, eu vendi dois gel pra massagem e 30 ervas, o código é 23,54. Então, eu vou colocar aqui 23,54 e vou aqui na frente nessa setinha pra tá lançando o produto aí no meu pedido. Aqui, ó, o gel. Vocês podem ver que já lancei o produto, aparece o valor pra revenda, o valor de revendedora meu, né? E aí, eu vou colocar aqui na quantidade um maisinho aqui que eu quero adicionar mais um. Então, eu vou tá pedindo dois desse gel, tá bom? Daí, eu tô aqui com a revista em mãos, eu vou escolher aqui os produtos que eu vou tá colocando no meu pedido e vou fazer assim como eu acabei de mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vendi um kit rosa mosqueta que vai o esfoliante facial e o óleo de rosa mosqueta. O código do kit econômico pra sair com desconto maior aí tanto pro cliente como pra mim como revendedora é o 68,46. Então, eu vou vir aqui em produto, vou colocar 68,46, que é o código. Vou clicar na setinha da frente aqui e lancei o kit no meu pedido. Adicionei o kit rosa mosqueta no meu pedido, tá? Aqui, esse valor unitário, o valor total, são os preços aqui pra revendedora, tá, gente? O pedido mínimo com a vitória distribuidora aqui pro estado de São Paulo, onde eu moro, é de 100 reais, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, o valor que deu, quantidade de itens, o frete aqui pra minha, pra cidade onde eu moro é 18 reais, total geral 56. Então, eu preciso adicionar produtos aqui até dar o valor mínimo de 100 reais. Eu vou fazer isso e assim que der o valor de 100 reais aqui, o valor mínimo aqui no carrinho, eu já volto pra continuar essa gravação aqui com vocês. Bom, gente, aqui depois que eu já adicionei o meu pedido, que vai ser esses produtos que vocês estão vendo aí, eu consigo ver o valor total do pedido, que é de 125 reais e 33, tá? Se eu quiser solicitar sacolas, o código é o número 60. Se eu quiser catálogo gratuito, apesar que já vem na nossa caixa sempre, mas se você quiser colocar aqui no pedido que você quer o catálogo, você coloca o código 27 e adiciona no seu pedido, tá bom? E aí você vai ver os valores certinho, se tem algum acréscimo ou não, tá? O catálogo é gratuito, as sacolas elas são pagas, ó. Vou colocar aqui só pra mostrar pra vocês, código 60 lançado no pedido, ó. Valor de 3,50 com 50 sacolinhas, tamanho 32 por 14, tá bom? Então, eu vou excluir aqui que eu não quero as sacolas, mas eu já pedi, já conheço as sacolas, tá? Que são aquelas brancas plásticas que eles mandam aqui pra mim, tá? Eu não sei se é pra toda região, pra todo lugar, né? Todo estado que eles mandam assim, tá bom? São aquelas sacolas brancas plásticas pra você tá colocando as encomendas aí, os pedidos dos seus clientes. E aí, pra finalizar o pedido, então, eu vou aqui em cima em salvar e depois vou em finalizar. Aqui eu vejo todos os meus dados, vejo o endereço, tudo certinho e finalizo a minha compra. Aqui o pedido já foi enviado com sucesso, ó, vocês podem ver aqui, tá bom? E é isso, gente, simples assim, tá? Aqui estão os meus últimos pedidos, tudo certinho. Lembrando vocês que a gente só pode fazer um pedido à abelha rainha, eles não enviam os seus produtos se você não tiver com o seu último boleto pago, ou seja, se você tiver qualquer boleto aí em aberto de algum pedido que você fez e não pagou, a Vitória Distribuidora não te envia outro pedido, tá? Você sempre tem que fazer o pedido, pagar por ele, pra depois fazer outro pedido, pagar por ele e assim sucessivamente, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui é por celular mesmo, super simples, tá bom? Você consegue aí, então, fazer os seus pedidos tranquilamente por celular. Esse site da Vitória Distribuidora é super simples de se trabalhar, tá? Assim como em outras marcas você tem o site pra fazer os seus pedidos, você tem também na Vitória Distribuidora pra você passar os seus pedidos aí pro site sozinha, conferir tudo certinho, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um super beijo pra vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.